Bom dia, jovem dinâmico do caralho, terceiro dia de Los Angeles e de vlogs, ali a gente tem o Cross, a cama tava boa, Cross? Dormiu pra caralho, parece que alguém faz assim por trás, ó, isso, o dele é um macho peludo abraçado, né, que delícia, porra, é só que embada violenta, moleque, Eu tô partindo agora pra Los Angeles, né, quem não sabe, eu sou o David Jones, tá no meu canal, né, se você não sabe disso, e vai ser a primeira vez na minha vida que eu vou fazer daily vlog, eu espero que vocês gostem, eu vou tentar mostrar um pouco de tudo, então, já, já volto. Me enlindo, que velocidade é essa? Aí eu tô voando, voado, 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 voado... Olha o que eu acho aqui, ó, perdido no aeroporto aí. Nossa, que bagulho bonito. Eu vou querer o que que eles vão fazer na 3, Cross? Cara, tanta coisa, hein. Nossa senhora, eu tô babando aqui, meu Deus do céu. Vai Bruno, dá o oi aí pras câmeras. Você não é o Dor guest. Bom, pra quem não conhece, galera, o canal David Jones é aqui meu irmão, tá, pra quem não conhece aí. Fica aquela cara de retardado quando fumo a maconha. E aí, galera, chegamos em Los Angeles, estamos aqui no aeroporto, o LAX, e foram muitas horas de viagem. Ah, tô cansado, velho. Ai, malandra, a gente tá aqui no restaurante IHOP, que é uma das coisas mais maravilhosas que tem nos Estados Unidos. Mas olha só que coisa maravilhosa aqui, meu Deus do céu. Hum, 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 hum. Ai, tô satisfeito agora? Tô ficando grande, tô ficando obeso. Galera, chegamos no Universal Studios, tá vendo ali atrás, né? Eu sou a Universal. Oi, meu chapa. Galera, a gente tá aqui fora do brinquedo dos Minions. E aí, vocês podem ver as demais. Aqui tem tipo um parque de diversão dos Minions. Dá uma olhada aqui. Tem Minion ali em cima, tá vendo? E tem um Minion aqui pra tirar foto. Muito foda também. E tem um monte lá atrás, né? No Universal. Gostou do barulho de Minions? Olha o Inception. É... 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 Por que suquinho? Por que tem que ter o suquinho? Gostoso. Eu vou pôr uma música sensual, enquanto você se delicia com esse belíssimo suco. Então, começa a música. Vai. É... É... Ai, ai, que delícia, cara. Que gostoso. Vai focar não ou diabo? Ai, 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 ai. Galera, dá uma olhada no lobby aqui do negócio. É bonito, hein? É bonito. Vamos ver. Olha isso aqui, negão. Meu Deus do céu. Que coisa linda demais. É um zoteiro mais luxuoso que eu já fiquei já. Olha o que eu encontrei aqui. A gente tá no Rio Motel, Edu. A gente tá no Rio Motel. Mano, é muita coincidência, velho. Eu pro Dave... Ô, Dave, a gente precisa se ver onde que você tá ficando. Xero, eu tô no centro. Eu também. Eu também. Agora eu não largo mais, não. Chegou aqui. Que delícia. Tomamos um suquinho de laranja. Tomamos um suquinho de laranja. Vai maravilha. Aperto. Tá ficando apertado. Tudo agarrado aqui. Tá uma delícia isso aqui, gente. Muito. Muito gostoso. Ah, esse aqui é o Phoenix, pra quem não conhece, né? Eu sou o Phoenix. Eu sou o Phoenix. Tá funcionando, tá funcionando. Eu sou o Phoenix. Tá funcionando, tá funcionando. Eu sou o Phoenix. Como é que você tá sentindo, Edu? Eu tô me sentindo gostoso. Ai, que delícia. Estamos aqui, na frente do Galen Center, um teatro monstruoso, uma conferência da Microsoft. Emoção, crush? Emoção, crush? Emoção, crush? Emoção... E... Emoção... Vamo lá. Achou que eu tava brincando? Vocês podem ver que minha cara tá toda verde, porque a gente tá no teatro do Xbox. Pô, você é chato, hein, cara. Para num lugar só. Eu preciso ir ao banheiro. Você quer me ajudar? Não. Não seja mal educado. Eu vou sentar no seu colo passando. Que delícia. Onde a gente tá indo? A gente tá indo pra frente do Xbox agora. Já pra ir a pé? Não. A gente vai pegar o carro agora. Do Torraço. Ae, ae. A gente tá de Uber. A gente tem um Uber particular, moleque. É, vocês querem saber o que a gente achou da conferência da Microsoft, então o canal vê, né? Vai no meu. É, no meu canal. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. O que que é que eu entro a usar? Galera, eu tô aqui no Lounge do Xbox, onde tem um monte de jogo para jogar. Eu vou testar pelo máximo que eu conseguir. Tem o SEA of Chaves aqui aqui que eu vi. Tem o Assassin's Creed. Tem o Forza 7 ali. Tem um monte de coisa pra gente ver. Eu vou dar uma geral aqui nessa sala e vou mostrar tudo pra vocês Gente, eu encontrei aqui a Thaís, ela é do Xbox Inside Xbox Só é o do canal ou é o Xbox DR? Inside Xbox O nome do canal é o Inside Xbox? Juro que eu procurei onde você tá no Xbox DR Acontece! Tem também, né? Tem também, é que Inside Xbox tá dentro do Xbox DR Ah, sim! Eu adoro pirata, moco Você gosta de pirata? Caramba, David Jones assim? Pois é Ela tá tão na sua Foi? Foi o que? Pô, bota a pirata aqui dentro e ó Chupe, chupe Correto Um troço que gruda Grude, grude Correto Aí a Microsoft disponibilizou pra gente ó Um ônibus maneiro, mano É, banquinho de couro Banquinho de couro Cheio de bagulho, mané Assim tô reclinado É, a gente Lembrou até da minha limãozinha Aí tava no stand no Twitch aqui Olha só o que eu achei, cara O Silvio, mané Quer mostrar seu cabelinho não troço? Olha só a sensualidade, moleque Pronto O Locus combinando com a Brand, né? Eu nunca pensei que eu fosse tão feio Estamos aqui de novo no stand da Ubisoft E o desafio que tá todo mundo passando mal em casa Desafio da Shorelli David Jones aqui E o Cross que tá junto Meu querido, tá preparado pro desafio da Shorelli? Vamo, vamo, vamo lá Tente não rir versão Shorelli? Tente não rir versão Shorelli? Tente não rir versão Shorelli E aí, tá preparado? Tô preparado, vamo lá Então vamo o seguinte, vamo primeiro Dava Se o Dava conseguir ele vai entrar lá dentro E vai jogar de tudo Poker Face, né? Poker Face, Poker Face Poker Face Oh! 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 Shanaína! E o Dava Jones vim! Oh, Shorelli, sai! Ela perdeu! Deu bolinho, o que que foi a somada? Foi muito fácil, não foi? Muito fácil, tipo, muito fácil Agora a gente vai pro Cross Pra saber se o Cross é um cara sério mesmo, entendeu? A missão é simples, nego Não pode rir, vai! Beleza, não vou rir! Vai conseguir? Óbvio! Então vambora, vai! Rapaziada! Rapaziada! Ele ganhou o xorali! Perdeu de novo! Quase que... Eu vi o bequinho tremendo! Mas não, tem que rir, tem que soltar a gargalhada! Parabéns! Parabéns dava! Parabéns! Vambora, padrão! Ai, que burro! Tá zero pra ele! Bom dia pra vocês! Tudo bem? Ontem foi uma loucura! Me diz que aconteceu ontem! Cara, ontem foi foda, hein? Caralho, festinha da Twitch como? Representando o bagulho, sexta-cheira total, tá ligado, cachorro? Não! Representou, mano! E você, Bruno? Tá tudo bem? Bem! Tranquilo? Fui na igreja quando vocês foram lá! Foi na igreja, sim, né? Bom dia aí! Senhoras e senhores! E3 acabou! Tamo aí na pista de novo, moro? Mais uma vez nesse aeroporto! LAX! A gente vai pra Vegas agora! Ano que vem, claro! Estaremos aí de novo! A não ser que eu morra! Aí se eu morrer eu não vou estar no lugar nenhum! Então, paciência! Tá quente pra cacete! Não dá pra respirar direito! Tô vindo lá pra loja de arma! Vamos atirar! Nosso pipoco no... Como é que você acha? Fala? Não lembro agora! Mas é isso aí! E aqui tem as armas que a gente vai atirar! Ó! Os prós do meu irmão vão atirar esse aqui! Esse aqui que é a KM4 MP5 pistola! Eu vou atirar esse aqui! Tá? Porque eu quero atirar com as armas diferentes! Eu atirei com outros, né? Vocês já sabem! Mas eu vou botar um sniper! E essa sniper aqui! A sniper eu nunca atirei! Ó o alvo! O alvo caveirão maluco! Acertar nesse coco rosa aí! É a faca maluca! Pimba! É um tiro! Uma morte! Sup now baby! I'm a business man! Ai! Pimba! Pimba! Aí acabamos de atirar! Como é que foi a experiência Kroos? Cara! Animal! Olha só! A gente terminou! Acabou de acabar! O show OU! Aqui é a torre Eiffel, né? Do hotel Paris! Ali a gente tem o Caesar Palace! E lá atrás tem a roda gigante! E aqui é o Hells de Vegas! Bom dia! Bom dia gente! Tudo bem? A gente vai agora hoje! Lá pra baixo! E aí a gente vai lá pra baixo agora! E dá uma tomadinha lá embaixo! Olha a cachoeira ali! Porra! Bagulho maneiro! Acabou anda! Olha só! Tá calor! Tocando pit dreams pra gente ficar louco! Tá ligado? Lojinha! Ih rapaz! Virou! Ih não! Olha que loucura! Vai! Nossa! Que bagulho bonito! Moça bonita! É rapaz! Piscina de Vegas! Do Hotel Excalibur! A gente tá aqui no Venetian! Que é o hotel, né? Com a temática da Itália! E a gente vai ver a Carlos Bakery agora! Tá certo que é? É a... Foca por favor! Foca desgraça! Não quer focar! Pera aí! Ai meu Deus! Ih rapaz! Tô apertando o botão errado! Ih rapaz! Pera aí! Não consegue né? Tô apertando o botão errado! Ih rapaz! Um doce maluco! É bolo, é cupcake, é loucura! Deixa eu parar aqui embaixo! Puta vida! É pra matar um! Tem ali ó! Nossa senhora! Tô bapando aqui meu Deus do céu! Hummm! Delícia! Hummm! Hummm! Canole! Tem vários canole! Ele é bonzão! Delicioso!